Olha só, de verdade, independentemente se você tá começando agora no digital ou se você já tem ótimos resultados Se você entender de verdade esse passo a passo que eu vou te passar aqui agora Quais são todas as importâncias dele e tudo que ele vai trazer de resultado a mais a partir do momento que você começar a fazer Se você entender isso daqui somente nesse vídeo, de verdade, do fundo do meu coração, você vai ter o melhor conteúdo que você poderia ter no seu dia de hoje E não é piada, mas enfim, vamos lá Fala galera, João Castanheiro aqui, estamos começando mais um vídeo E ó, é o seguinte, tanto você que trabalha com marketing digital, como eu que trabalho com marketing digital Como qualquer outra pessoa que também trabalhe no mercado A gente tá todo mundo sempre em busca da mesma coisa E essa mesma coisa é o que? É escalar as vendas, né? Ganhar mais dinheiro, aumentar o teu faturamento, aumentar o lucro, pô Normal, todo mundo tá nessa busca Mas ó, sabe o que que após oito anos nessa busca, todos os dias, literalmente todos os dias Sempre buscando escalar cada vez mais, faturar cada vez mais O que que todo esse tempo me mostrou de forma muito clara? Talvez você já até me viu falar essa frase É o seguinte, quanto mais eu estudo sobre escala Mais eu descubro que um dos maiores segredos da escala Está no básico, muito bem executado E o pior é que quando a gente tá começando A gente não tem a maturidade pra entender algumas das coisas que acabam passando pela nossa frente Porque a gente tá sempre buscando algum segredo mirabolante E alguma técnica mirabolante Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, não sai desse vídeo não Que eu te garanto que você não vai se arrepender Mas o fato é que essa busca que todo mundo tem Pela técnicazinha, pela estratégia nova Por aquele pulo do gato que a gente ainda não descobriu Que a gente ainda não aprendeu Ela acaba fazendo com que, sem querer A gente deixe alguns pilares Alguns passos, alguns conteúdos E algumas execuções Passarem despercebidos por nós Não é que, na verdade, não é despercebidos A gente deixa de fazer intencional A gente deixa de fazer de forma consciente Só que, fazer o que, né? Meros mortais, não tínhamos nem noção De alguns impactos que Essa ação, essa atitude que a gente acabou passando Acabou ignorando Acabariam causando nos nossos resultados Um pouco mais pra frente Basicamente, esse passo a passo Que eu vou te passar aqui, a partir de agora Ele tem cinco passos principais E esses cinco passos principais Eles impactam em todas as áreas Todos os setores de criação De resultado De desenvolvimento De cópia De página De tudo o que você vai fazer Com o teu produto E com o teu projeto A partir do momento em que você Executa esses cinco passos E aí, só antes da gente entrar no primeiro Eu quero partilhar contigo Uma frase, vai Muito importante Que quando eu entendi essa frase Minha cabeça, ela passou a enxergar Diversas coisas de forma Completamente diferente É o seguinte, presta atenção Se você tá viajando na maionese Presta atenção aqui A grande realidade É que como no marketing digital Nós temos que estudar muito Sobre diversos conteúdos Diversas estratégias Diversos conhecimentos A partir do momento em que a gente Entra nessa jornada de estudo A gente acaba evoluindo A gente acaba aprendendo A gente acaba ficando Na verdade, é muito bons Naquilo que a gente tá se propondo A se dedicar A estudar A executar Quanto mais você estudar E quanto mais você se aprofundar Em todo o conhecimento de marketing digital Mais foda você vai ficar De verdade, você vai mesmo E é aqui que entra O porquê que esse passo a passo Ele é tão importante Tanto pra quem tá começando Como também pra quem já tá lá na frente Avançado pra caramba Afinal, quando a gente tá começando A gente deixa várias coisas passarem Despercebidas Por a gente achar Que não tá ali Algo que realmente vai te fazer Ter muito resultado A gente não executa Por acreditar Que tenham coisas mais importantes Naquele momento Já quando você Vai pro próximo nível Quando você evolui Quando você Na teoria Já domina muito bem Essa execução Desses passos Que eu vou te mostrar Aqui agora Pelo fato de já estar Em um nível superior Você acaba pulando Estes cinco passos Na maioria das vezes Por achar que Consegue fazer tudo De cabeça Com maestria E eu vou te falar Um negócio Você que tá começando E não faz isso daqui Você tá cometendo Um erro bizarro E você que tá Avançado pra caramba E não tá fazendo Isso daqui tão bem Por achar Que a sua cabeça Executa Na mesma qualidade E com todos os detalhes Que você executaria Caso realmente Fizesse igual Tem que ser feito Te falo que ela não executa E é nem perto Tá? Mas nem perto mesmo Eu quis até trazer Esse conteúdo pra vocês hoje Porque Essa semana mesmo Não sei se foi ontem Ou antes de ontem Seis dias pra trás Uma pessoa das mais importantes Da minha equipe aqui Tomadora de decisão Experiente no mercado Já fez muita coisa Ela entrou nesse erro Ela entrou nesse erro De não executar Esses cinco passos Isso pra um projeto Extremamente importante E quando a gente foi Fazer a reunião ali Pra trocar ideia Pra analisar números Analisar o que fazer Como executar tudo Da melhor forma possível O meu alerta já ligou Porque eu já sofri muito Por errar com esses cinco passos Então meu alerta já ligou Falei opa 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 E isso 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 E aquilo Aí eu girei 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 E girei Até eu conseguir mostrar Pra ela A importância Igual eu vou te mostrar Aqui agora De não pular Esses cinco passos E depois que ela enxergou E passou a redesenhar Passou a refazer Algumas coisas Que ela tinha feito Anteriormente Só com o que estava Na cabeça dela Basicamente a clareza Que todos passamos a ter A partir daquele momento Foi Meu Deus Se a gente tivesse executado Tudo que tinha sido Planejado daquela forma Antes de ser refeito A chance de jogar tudo Tudo pro ar Assim A chance de ter um resultado Muito pior do que poderíamos ter Era simplesmente Gigantesca Ô João Vai logo pros passos Cara Você tá enrolando demais Confia Eu vou te convencer A executar isso aqui Ó Preocupa não Aguenta 10 minutos aí Que vai valer a pena Em dezenas de milhares de alunos Que eu já ensinei Quando eu tô vendo um aluno Que não tá tendo resultado E vou ali pra tentar entender Sempre 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 A esmagadora maioria deles Não Executou Esses 5 passos Quando eu tô executando Um projeto Eu mesmo Tá Aqui dentro da empresa Nos meus projetos Enfim Por algum motivo Aqueles 5 passos Não estavam tão bem executados Só que eu tô em busca De escalar mais Meu resultado Eu tô em busca De lucrar cada vez mais E faturar cada vez mais Se eu vou lá E reexecuto Esses 5 passos aqui Normalmente Eu enxergo tudo que eu preciso fazer Pra conseguir escalar ainda mais Se eu tô criando Um projeto do zero Ou eu Ou você Ou qualquer outra pessoa No mercado Que tá com o objetivo De criar um novo projeto do zero Agora Nesse momento O simples fato de executar Esses 5 passos Vai aumentar a probabilidade Dela fazer com que Esse projeto tenha resultado De uma forma Absurda E se ela não executar Os 5 passos Ela vai correr riscos Gigantescos Tanto riscos de Passar Muito tempo Perdendo tempo Por estar indo No caminho errado Caminho esse Que foi trilhado Errado Porque antes Não teve a clareza Que esses 5 passos Estariam Ou então Supondo que o projeto Desse certo Ele não estaria Na maior escala possível Não estaria usufruindo De todo o lucro Que aquele projeto Poderia estar gerando Porque faltaram aí Alguns parafusos A se apertar Na execução Desses 5 passos Vocês que me seguem Aqui bastante no canal Vocês sabem que Eu não enrolo Pra passar conteúdo Então Eu quero que você entenda o seguinte Se eu fiz questão De girar 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 E girar Antes de te falar Esses 5 passos Eu quero que Você entenda A importância Que eu estou querendo Te passar a respeito deles Se você executar Bem executado Com maestria Isso aqui Isso aqui é game changer Totalmente game changer Não somente Pra acelerar resultado Como também Pra escalar O resultado Que você já está tendo E principalmente Quando você vai criar Um novo projeto Pra fazer com que ele dê certo E não somente dê certo Mas você também Não corra o risco De eventualmente Ficar meses Perdendo tempo Dinheiro E energia mental Com algo Que teria sido Poupado Com apenas Alguns dias de trabalho Então beleza João agora você pode Começar os 5 passos Pra mim Agora eu posso Começar os 5 passos Pra você Vamos lá Passo 1 Na verdade né No que que se resume Os 5 passos Eles se resumem em Ter clareza Do seu público-alvo E da sua persona Ter clareza De qual é o produto Qual é o projeto Que você está trabalhando Ou que você vai criar E também ter clarezas De algumas coisas A respeito da sua concorrência E do seu mercado Mas vamos lá Eu quero te ligar Um alerta Quando você for executar Se você pular Algum passo Eu quero que você lembre Da minha cabeça Da minha voz No seu ouvido Se não der resultado Depois O João te avisou Eu acho bom Sempre apareceu a galera Me contando Nossa velho Você falou pra eu fazer aquilo lá Eu não fiz Aí depois eu fiz O resultado foi muito melhor Mas ó Passo 1 O passo 1 é você ter clareza Do seu produto Como assim Clareza do meu produto João O passo 1 Que é O principal Que todo mundo pula O principal Que todo mundo pula É você Desenhar de forma Muito bem desenhada Com todos os detalhes Possíveis E sendo feitas Com uma maestria Gigantesca Sendo feita A sua pesquisa De público-alvo e persona Pra você que não tem clareza A respeito de o que é isso Aqui ainda Eu vou te explicar Público-alvo e persona Quando a gente fala De público-alvo A gente fala De características Mais Inerentes Ali As pessoas Que você tem Como objetivo vender Por exemplo Qual é o gênero delas Quais são as faixas etárias Que acabam sendo as principais Então a gente tem ali Gênero Homem e mulher Faixa etária A gente tem Tem menor de idade Tem entre 18 e 25 anos Tem entre 25 e 34 Tem entre 35 e 44 45 e 50 E 5 E mais de 55 Você sempre vai ter aí Uma, duas Muito predominantes Nossa João Você tá de sacanagem comigo Com isso aí Você fez todo esse lero-lero Pra dar uma importância gigantesca Pra faixa etária Do meu público-alvo É meu amigo Minha amiga É aqui que Você tem que começar A entender cada vez mais A respeito de marketing digital Eu não sei quantos anos você tem Mas Vamos pensar aqui agora Em três pessoas Vamos pensar num jovem De 20 anos de idade Que tá fazendo faculdade De direito Certo? Ele mora com os pais Tá desempregado Já tá cansado Da faculdade Ali Não tá curtindo estudar muito E adora um rolê Adora uma baladinha Adora Adora as festas de faculdade É a primeira pessoa A segunda pessoa É agora um homem também Um homem de 30 anos Esse homem de 30 anos Ele é recém-casado Tá com um filho novo Um ano Dois aninhos ali Ainda mora de aluguel Tá prosperando No seu trabalho Tá prosperando no seu trabalho Só que tá trabalhando demais E não tá tendo tempo Pra passar com teu filho Inclusive a esposa Já tá incomodada Já o terceiro A terceira pessoa É um homem de 40 anos Esse homem de 40 anos Tá com os filhos criados Casa própria Prosperou legal Tem uma independência financeira boa Já errou muito No seu histórico Já cometeu erros Ao longo da vida Então hoje é uma pessoa Que eventualmente É mais receosa Ao tomar algumas decisões E sabe que Tá numa fase Que ele já quer Desacelerar um pouco E curtir mais a vida Meu amigo Minha amiga Pelo amor de Jesus Falou um negócio pra mim Se você for gravar um vídeo Pra conversar Com algum desses públicos Você não concorda comigo Que não é que não exista Uma forma mais É Uma forma de se comunicar Com todos ao mesmo tempo Claro que existe Tá tudo certo Entretanto Você não concorda comigo Que com certeza Se você percebe Que sei lá O homem de 40 anos ali É o teu melhor público Com certeza não tem Formas diferentes Antes de você se comunicar Com esta pessoa Pra aumentar a sua conversão Galera Isso aqui faz toda a diferença Mas enfim Público-alvo Gênero Faixa etária Renda mensal Região onde mora Nível de escolaridade E é De cabeça aqui Se eu não me engano Tem só esses daqui Se eu tiver esquecido de algum Vocês podem Me corrigir aqui nos comentários Pra não ter erro Vai lá no chat E coloca assim Como fazer uma pesquisa Muito completa De público-alvo e persona Então ó Público-alvo Características Que envolvem ali São mais pilares Daquela pessoa Como um todo Agora Persona Persona a gente já vai envolver Em detalhes Um pouco mais Peculiares Daquela pessoa Então quais são As dores Desejos Frustrações Quais são os medos Quais são os sonhos Todos os detalhes Que envolvem Mais a parte sentimental Daquela sua persona Daquela pessoa Que você mais vai vender Olha só Presta atenção Pra quem já tá um pouco Mais avançado E consegue pegar uns Insights No ar Assim no meio do caminho Eu vou te soltar um agora Se você fizer testes Na sua comunicação Tá Com seu público-alvo Com a sua persona Onde você testa Diferentes Fatias de público Dores cotidianas E big ideas Que você tem Em relação a essas dores cotidianas Normalmente aqui Você encontra Diversos Ouros Que você não estava tendo Antes no seu projeto João de Deus Não entendi nada Do que você falou Ó Não vou me aprofundar Nisso agora Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar ele aqui nos cards Eu postei ele Semana passada Tá E é muito direcionado Pra criativos de anúncios Se quiser depois Você vai lá E dá uma assistidinha Mas não sai desse vídeo não Pelo amor de Deus Sabe o que é o pior? Não, de boa Assim, dó de coração Às vezes Pior que eu não posso julgar Sabe Eu não posso julgar Porque eu sei que A esmagadora maioria de vocês Que estão me assistindo aqui agora Às vezes tem até alguns Que por ser alunos Ó Por ser aluno Já viu eu dar essa ênfase Aqui nesse conteúdo E não executou Ou então já me viu falar disso Em algum outro lugar Palestra, enfim E acabou não executando Por mais que eu esteja rodando E rodando E rodando aqui Eu sei que 95% de vocês Que estão me assistindo aqui agora Não vão executar Esses cinco passos Da forma que eu vou falar aqui Você vai executar Às vezes um bem E os outros mal Sabe por quê? Sabe qual que é o problema Da execução Desses cinco passos aqui? O problema É a sensação Que a gente tem Quando tá executando eles Quando a gente tá executando As pesquisas Todo esse planejamento De uma forma muito cautelosa E muito bem feita A gente acaba tendo Uma sensação De improdutividade A gente sente que a gente tá devagar A gente sente que As pessoas do mercado Que a gente tá vendo no Instagram Tão muito na nossa frente Tão muito mais rápidas Do que nós Afinal No Instagram Todo mundo parece Uns robôs de trabalho, né? Todo mundo parece Prosperidade nível mil E execução nível duzentos Duzentos não, né? Duzentos mil Tem que botar um número alto também Só que aí Perante a isso Eu quero trazer uma Uma reflexão Que Que pode mudar um pouco Um pouco não Pode mudar completamente Essa sua forma de se sentir E de De agir E pensar nessas situações Pensa comigo o seguinte Se você pegar o seu carro agora Assim que você sai desse vídeo Você pega o seu carro E ter que andar Seiscentos quilômetros Até um certo destino Que você precisa ir Nesse momento Vai sair Vai pegar o teu carro Vai começar A ir até o seu destino Quanto tempo você vai demorar Pra chegar nesse seu destino? Mesmo que você vá A duzentos por hora Então, ó Você Saindo agora No seu carro E indo a duzentos quilômetros por hora Voando lá pro teu destino Quanto tempo você vai demorar? Com isso na tua cabeça Agora eu quero que você pense o seguinte Imagina você A duzentos por hora No teu carro Indo ali até a tal cidade Pensa numa cidade aí Que fica a seiscentos quilômetros Mais ou menos De onde você está Você indo até lá Qual é a sensação que você tem Ao estar dirigindo um carro A duzentos quilômetros por hora? Pensa, ó Estrada ali Pau quebrando Você tem uma sensação de quê? Tem uma sensação de... Pô, é energética Você tá ligado Você tá vidrado Você tá vidrada Você nem pisca direito Qualquer informação que passe Pode acabar gerando Um resultado não tão legal, né? Mas o que eu quero te trazer É o seguinte A sensação Que você tem Em um carro A duzentos quilômetros por hora É de uma forma de outra Uma sensação de... De tá vivendo Muita coisa ao mesmo tempo Não dá nem pra piscar Do tanto de coisa Que você tem pra fazer Do tanto de coisa Que tá acontecendo Mas Não se esqueça Da quantidade de horas Que você demoraria Pra chegar lá Saindo da sua casa agora Seiscentos quilômetros Duzentos por hora No seu carro Quantas horas? Pensei, sei lá Cinco, seis, sete Beleza Agora eu quero que você pense Em uma segunda situação Imagina que você agora Saindo desse vídeo Você também vai Lá pra esse seu destino A seiscentos quilômetros Só que Ao invés de ir no seu carro Você vai pegar um avião Então você vai Sei lá Pegar um Uber Vai até o aeroporto Vai entrar no avião Vai sentar ali no avião E o avião vai decolar Eu não sei como que você é Em um voo Mas eu, por exemplo Dá dez minutos Que eu tô no voo Eu já tô babando É sério É até meio assustador Eu entrei no voo A sonífero Mas por quê? Se eu tivesse num carro A duzentos por hora Eu, putz Eu não ia dormir, né? Eu ia estar ali ligado Numa sensação de produtividade Numa sensação de velocidade Gigantesca Já no avião É tão chato É tão parado Que cinco minutos Eu acabo dormindo Mas vamos pensar Na velocidade De chegada Não na velocidade De sensação Mas na velocidade De chegada Até o meu destino É inquestionável Que de avião Eu chegaria Putz Sei lá Cinco, seis vezes Mais rápido, certo? Em uma horinha ali De avião Você já estaria chegando No seu destino Já no teu carro Seis horas Por que eu tô te falando isso? Porque é o seguinte A partir de hoje Quando você for executar Alguma tarefa Ligada a Criatividade E planejamento Que você sabe Que são de muita importância Assim como essas Que eu tô te passando aqui Quando vinha Essa sensação De improdutividade Quando vinha Essa sensação De lerdeza E você olhar pro outro E parecer que ele tá Mil por hora Eu quero que você pense o seguinte Essa tarefa Que você tá executando agora Nesse exato momento É uma tarefa Que você tá executando De avião Ou é uma tarefa Que você tá executando de carro É muito importante Que você tenha Essa clareza Porque se não Se você não Não colocar na tua mente No teu coração Que você tá em uma tarefa De avião O fato dessa tarefa Ser às vezes Meio maçante E meio chata Pode acabar fazendo Com que você Deixe de executá-la Mas era exatamente Essa tarefa Que iria fazer Com que você chegasse Muito mais rápido Até o seu resultado final É por isso que Tem um tanto de gente Inclusive aqui agora Nesse vídeo Me assistindo Nesse exato momento Que tá no digital Há uma vida Muito louca Fazendo muita coisa Lançando muito projeto Trabalhando Igual um doido Uma doida Há tanto tempo Entretanto Até hoje O resultado Não tá legal Não tá constante Não tá com perspectiva De crescimento E não tá onde você sabe Que poderia estar Só que Todo dia É uma loucura Ou não é? Eu sei que é O problema é que Todo dia Você tá acordando E entrando no seu carro Só que você tem que parar De ir de carro Você tem que começar A andar um pouquinho Mais de avião Vamos lá Público Alvo e Persona É só o passo 1 Desses 5 passos Só que você vai ver Que todos os passos Eles conversam entre si Já que no passo 2 Independentemente Se você é produtor Coprodutor Se você presta serviço Pra alguém Pra uma empresa Ou até mesmo Se você é afiliado Afiliada Não importa Todos Você tem que fazer isso aqui O passo 2 É você escrever E ter clareza De todos os detalhes Que envolvem O seu produto Como assim, João? Primeiro detalhe Quais são todos os entregáveis Do seu produto? Entregáveis? Como assim, João? O que que é isso? Sei lá Pensa num curso online É um curso online O módulo 1 É um entregável Putz, módulo 1 Módulo 2 É outro entregável Às vezes tem um bônus Que é outro entregável Ou seja Quais são todos os detalhes Dos seus entregáveis Tudo que você vai entregar Vai vender E vai proporcionar Para os teus clientes Qual o diferencial Desse seu produto? Um O perguntinha indecente É ou não é? Quando alguém chega em você E te pergunta assim Qual o diferencial Do seu produto? Dá uma vontade De dar uma Uma bifa na pessoa É ou não é? Mas isso aqui é muito importante Pra quem já tá um pouco Mais avançado Avançada no conhecimento De copywriting Aqui é onde a gente Conversa muito sobre O mecanismo único Do nosso produto Outro detalhezinho Que pouca gente Olha Mas ó Meu Deus Faz diferença demais Como você está descrevendo Estes seus entregáveis Ou este seu entregável Para o seu cliente Como assim Descrevendo, João? Hã? Meu Deus Mas ó Red Bull É um Red Bull aqui Que eu tô tomando Uma forma de descrever Este Red Bull É Seria por exemplo Uma lata de energético Com 250 ml E uma boa quantidade De cafeína Essa é uma forma De eu descrever Este meu entregável Uma outra forma De eu descrever O mesmo produto Essa mesma latinha De energético Essa mesma latinha De Red Bull Seria por exemplo Assim ó Nessa única lata De Red Bull Cada nutriente Que é colocado Aqui dentro Ele é colocado De forma Milimétrica Para cada ml Que contém Aqui dentro Então ó São 250 ml De forma milimétrica Para cada um Desses ml Você tem a quantidade Necessária De nutrientes Para fazer Com que o seu corpo Fique com muito Mais disposição Durante pelo menos 12 horas Mas quem gosta De Red Bull Sabe que Red Bull Não é só um energético Para você tomar Isso aqui também É uma forma De enxergar o mundo É uma forma De viver Então ó Todas as latas Todo material Que envolve Essa lata Ele é 100% Reciclado E ao contrário Do que muitos materiais Tem por aí Tem um tempo De degradação Não sei como é que fala Essa parada Não é decomposição Depois você dá Uma pesquisada Sobre isso É o tempo Que essa lata Por si só Se ficasse no chão Ela duraria No mundo Até que ela Sumisse De uma forma De outra Aí fala que tem um tempo Muito curto E todo O material É reaproveitado Ou seja Além de De tudo Você ainda cuida Do mundo Aí as vezes Você para e pensa Nossa João Essa segunda forma Que você descreveu E o Red Bull Ela ficou boa No início Depois ela ficou Meio longa Gostei muito não Opa beleza Entenda que É uma forma De descrever Este entregável Que eu poderia Estar te vendendo E isso aqui Faz uma diferença Assustadora Porque se você Está viajando Na maionese agora Dá dois tapas Na sua cabeça E eu estou falando Sério Porque o que eu vou Te falar aqui Você tem que Se atentar demais Isso aqui faz Uma diferença Essa diferença É a seguinte Existe Uma diferença Muito grande Entre O que você 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 mesmo O que você Pensa e sabe A respeito do seu produto Isso é uma diferença Enorme Entre qual é A visão que você Tem ao olhar Para ele Todos os resultados Que você já sabe Que ele pode gerar Para a galera que compra Ou seja Uma diferença Muito grande Perante ao que Os seus olhos Vêm ao olhar O teu produto E o que os olhos De outra pessoa O que os olhos Do seu cliente Acabam vendo Acabam percebendo E acabam Acreditando Ao se deparar Com aquela mesma Informação Que você Se deparou Ou seja A forma com que Você está Descrevendo O teu produto Ela está realmente Boa o suficiente Para que o seu produto Quando uma pessoa Se deparar Com a descrição Dela Certo? Quando uma pessoa Ver um vídeo Ou ler A descrição Essa descrição Ela consegue Não somente Mostrar Que o seu produto É bom Mas também Fazer ele Parecer Que é bom Ou então O contrário Não é na mesma Esta descrição Ela Primeiro Faz o seu produto Parecer Bom Nos olhos da pessoa Não era o seu não Era o dela Aí tá Além dessa descrição Fazer ele Parecer Bom Depois ela consegue Assentar a ideia E mostrar Fazer ela Olhar pra parada E falar Não só parece não Isso aqui é bom mesmo Meus amigos Minhas amigas Tem uma diferença Muito grande aqui Esse detalhe Que eu acabei De te falar Ele é disparadamente Um dos erros Que eu mais vejo As pessoas comentando Por aí Principalmente quando Eu vou analisar Copy Até mesmo de aluno Ou de amigo Meu A pessoa Prestou muita atenção Em tudo Só que aí Na hora de falar Do produto Aquele produto Aquela qualidade Aqueles entregáveis Na cabeça dela Já eram tão concretos Já eram tão bons Que ela nem se preocupou Em descrever Aquele produto Ao longo da copy dela De uma forma que A pessoa Ao ler Ou ao assistir A um vídeo Com aquela descrição Ela realmente Se impressionasse E ficasse Com uma expectativa alta Aquele produto Perante aquela descrição Ele tá parecendo Muito bom As pessoas Só vão descobrir Que o seu produto É bom Elas só vão saber Se ele é bom Bom de verdade Depois que elas comprarem Só que pra elas Comprarem O teu produto Anteriormente a isso Primeiro Elas tem que ter No mínimo Sentido Que aquele produto Parecia ser bom Ela não teria comprado Algo Que ao se deparar Com uma descrição Do produto Aquela descrição Não fez o produto Parecer bom não Aquela descrição A forma como Foi apresentado Não fez ela ficar Com desejo de comprar Então aqui É um ponto Desafiante Porque é você Tanto que fazer Uma engenharia reversa Do teu cérebro Nossa João Tempão de vídeo Já você ainda tá No passo 2 Cara É Mas aí eu vou te devolver Uma pergunta E você tá anotando Tudo que eu tô Te pontuando aqui Não Você não vai fazer Né Eu sei Você não vai fazer Mas Você que vai fazer Te falo Você vai ver o resultado agora E você que não vai fazer Tá aqui só perdendo tempo Eu te falo O dia que essa chave Virar na tua cabeça O dia que você vê Na prática O resultado de tudo isso daqui Junto principalmente depois Dos 5 passos Você não esquece de mim não Pensar na minha vozinha ali ó O João te avisou O João te avisou O João te avisou Mas não qualquer pesquisa E sim uma pesquisa direcionada Para as cópias de venda E para as comunicações Que a tua concorrência tá usando Pra vender aquele produto Que é parecido com o que você vende Então ó Quais são as promessas Que a sua concorrência tá usando? Quais são as garantias? O produto da tua concorrência E o teu produto São praticamente idênticos Mas e aí Me fala um negócio Essa concorrência Ela tá conversando com O mesmo público-alvo e persona Que você desenhou Pro teu produto? Repara nos detalhes A forma de se comunicar Os argumentos utilizados As histórias contadas Estão realmente conversando Com o mesmo público-alvo e persona Que você tinha desenhado? Lembra daquele exemplo? Um jovem de 20 anos Na faculdade Um recente pai de família Com 30 anos Trabalhando bastante E sem ter tempo pra nada Ou então um homem Que já passou por algumas etapas Da vida E agora quer desacelerar Curtir um pouco mais ela Ou seja Qual público-alvo e persona Sua concorrência Está direcionando a comunicação? Só que aqui tem um detalhe Galera Um detalhe Só que ó É um detalhe Mas ó É um grande detalhe Se você tá com a cabeça cansada Eu te falo Meu amigo, minha amiga Você toca Presta atenção aqui Presta atenção aqui Ô eu Não Bizarro Eu trago uns vídeos pra vocês No YouTube Que as vezes eu sei Que o conteúdo vai avançando Só que se você Vê umas 10 vezes Você tá pegando um conteúdo aqui Que eu vou te falar Você não acha não? Mas enfim Não quero fazer jabá de mim não Eu só quero que você Pega esse conteúdo Porque ele vai fazer Muita diferença pra ti Ó Presta atenção Público-alvo e persona As vezes você vai ter Cinco concorrentes Tá? Você vai ter cinco concorrentes E aí Você percebe que Um concorrente Ele tá vendendo Muito mais que os outros Se você aprender a fazer Espionagem de anúncios Espionagem de concorrência Tem vídeo aqui no canal Que eu falo sobre isso Você vai conseguir ter essa clareza Mas vamos supor que tem Um cara ali E um concorrente Que ele tá vendendo Muito mais do que os outros O restante da galera não Tá todo mundo vendendo pouco Sai muito alarde Sai muito sinal Muito positivo Se você se deparar Diante né De um cenário como esse Eu te faço uma pergunta Qual é o público-alvo E a persona Que aquele concorrente Que antes Você achava Que era igual a todo mundo Era igual a todos os outros Qual é o público-alvo E a persona Que ele tá direcionando E muitas as vezes Muitas as vezes mesmo Ele vai tá subnichando Um público-alvo E persona Diferentes Daquele que você E o restante Dos outros concorrentes Acabaram direcionando O foco João Mas isso faz toda a diferença Meu Jesus amado Isso faz diferença De mais dar conta É muita gente Muita 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 mesmo Pensa Ó Não sei quantos anos você tem Mas Vamos imaginar dois cenários Na tua vida agora Nesse exato momento Falando de De uma transformação mesmo Que você está em busca Financeira No marketing digital Qualquer uma delas que seja Pensa em uma pessoa Da sua idade Da sua idade Da sua idade Querendo te ajudar Nesse momento Te dando dica Conversando contigo De uma forma Agora pensa em uma pessoa Bem mais velha Conversando contigo Agora pensa em uma pessoa Bem mais jovem Conversando contigo Ou então Vamos igualar a parada Vamos pensar Em vez de Um da sua idade Um mais velho E um mais jovem Pensa que são três pessoas Mais velhas Bem mais velhas Assim coloca 20 anos Mais velhas que você Uma delas É mais da quebrada É mais descolado Assim do rolê Já fala Já fala bastante gírias Que nem sempre São tão formais Assim Uma pessoa mais do rolê Você consegue imaginar A outra pessoa Apesar de ser mais velha Também Já é uma pessoa Extremamente reservada Respeitosa Pensa num advogado Ou numa advogada Bem séria Só fica de roupa social Enfim Tudo muda Agora Pensando em outro cenário Da mesma idade Só que agora Uma mulher que Não é nem descolada Demais Nem do rolê Demais Nem tão séria Ela é meio termo Pensa essas três pessoas Da mesma idade Conversando contigo Na teoria Você faz parte Do mesmo público-alvo E persona Que aquelas três mulheres Estão atingindo Aquelas três pessoas Estão direcionando Mas apesar do público-alvo E persona Serem aparentemente As mesmas Tem detalhes Da comunicação Tem detalhes Em como está sendo Apresentado Em como Cada uma delas Estão conversando contigo Tem detalhes Que fazem toda a diferença Meus amigos Isso aqui virou Foi uma super aula De copywriting também Quem saiu no meio Rodou igual o Blade Blade Mas enfim Promessa, garantia Público-alvo Persona Quais são as provas Que a pessoa está trazendo Quais são os depoimentos Quais são as quebras de objeção Quais são as histórias Que eles estão contando Levanta de tudo Dos que mais estão vendendo Sugiro que você também pegue Um de que Pelo menos um Faça uma análise De quem não está vendendo bem Tá Que aí você consegue visualizar Os dois mundos Mas vai Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Ainda tem dois passos Para a gente trocar ideia Ó Ah, pera Só uma observação Bem importante Quando você faz Essa análise De copy Da sua concorrência Não é pra você copiar não Tá Amigo Amiga Pelo amor de Deus Se você é novo Nova aqui nesse canal Já te falo Pai assado Não é nada não Tá Você vai usar isso aqui pra quê? Você vai usar pra Modelar alguns pontos importantes? Claro Sim Quando você analisa a copy Do seu concorrente Você consegue perceber Três coisas Primeiro você vai perceber Algumas coisas Que eles estão fazendo Que assim Nitidamente Estão performando muito bem Você vai perceber Padrões de qualidade Padrões de comunicação Que estão dando certo E que você vai virar pra si E vai falar assim Putz Ó Eu tenho que buscar Nesses pontos em específico Pelo menos Ficar em uma qualidade Semelhante A essa qualidade Que meus concorrentes Conseguiram trazer Então a primeira coisa Que você acaba percebendo Nessa análise é Em quais pontos Eles foram muito bem Então você tem que Se preocupar Pra não ficar abaixo Segunda coisa Que você percebe Nessa análise É O que meus concorrentes Não foram tão bem Em quais pontos A partir dessa análise Eu percebo que Ó Eu consigo trazer Diferenciais Que no final das contas Vão me dar vantagem Na hora de vender Pra aquele público-alvo Quando a galera Vê a minha proposta E a dele Eles vão preferir a minha O que eu posso trazer De diferente E por fim Então ó Você percebe O que é o padrão De qualidade Assim Mínimo que você tem Que chegar em algumas coisas Você percebe As falhas Que você pode Explorar Que eles cometeram Pra que no final das contas Você acabe saindo na frente Isso também consegue perceber Quando você compara Os concorrentes Que vendem bem E os que não vendem bem Você vai conseguir perceber O que Que eles fizeram De diferente Então quando você Analisa aquele Que está vendendo bem Você acaba percebendo Aquilo que você tem Que ter como padrão Mínimo de qualidade E também quais foram As falhas Que eles cometeram Que você pode usar A seu favor E quando você Aqui tem duas coisas E quando você Analisa a galera Que não estava vendendo bem Você acaba percebendo O que é a galera Que não está vendendo bem Fez e diferente Dessa galera Que está vendendo E aí você logo Vai ligar os pontos E falar Ué Se essa pessoa Se essa pessoa fez X e X e X coisa E essa daqui Só fez X Isso mostra que X, X e X Não está dando certo Só X Está dando certo Opa Galera do céu Você consegue perceber Que esses cinco passos Que eu estou te passando Aqui agora Nenhum vídeo do YouTube De graça Que 90% de vocês Não vão ter a maturidade Suficiente de mercado Para aprofundar Tanto disso daqui Mas a minha parte Está sendo feita Eu quero que vocês voam Faltar conteúdo Não vai Você não vai escalar Se você não quiser Mas ó Você percebe o tanto Que a partir desta análise Tudo começa a ficar Muito mais fácil Você passa a ter Muito mais clareza De qual é A etapa Que você está Para onde Que você tem que ir E para onde Que você não Tem que ir Não deve ir No teu projeto Para que ele dê certo Mas ó Nem acabei Agora sim Vamos para o tópico Quatro aqui Que de uma forma Ou de outra Também é muito Semelhante aqui Ao três Mas com um pequeno Toque de diferença Que é o seguinte Enquanto aqui Você vai estar analisando Detalhes mais Ligados a copy Detalhes mais ligados A argumento A prova A depoimento A promessa A garantia Copywriting como um todo No passo quatro Você vai fazer pesquisas Aprofundadas Focadas Apenas Tá Apenas Nos entregáveis Dessa sua concorrência Aí nessa análise De produto E entregável Dos concorrentes Você vai acabar fazendo ali Nas mesmas análises Que você fez Nos mesmos concorrentes Que você fez Quando você analisou As copies Por outro lado Quando a gente separa Essa nossa análise Para focar mesmo E observar Somente o produto Os produtos E os empregáveis Dessa nossa concorrência A gente passa A ter uma clareza Que muita gente Não consegue ter no digital Mas assim É muita Mas é muita Mas é muita Porque de uma forma Ou de outra Todo mundo Compara As suas copies Com as dos seus concorrentes De uma forma Até meio que intuitiva Não faz com detalhes Mas minimamente De forma intuitiva Acaba fazendo E as vezes até vira E pensa assim Nossa Mas a copy dele Não está tão melhor Do que a minha Por que ele vende Tão a mais Por que ele vende Tão melhor do que eu As vezes você vai encontrar A tua resposta Bem aqui E aí O que você vai reparar Assim como você fez Aqui no ponto 2 Só que ali no ponto 2 Você fez do seu produto Agora você vai fazer Do seus concorrentes Então quais entregáveis Quais promessas Quais garantias Como esses produtos deles Como esses entregáveis Dos seus concorrentes Estão sendo descritos Para o público E essa descrição Essa forma de se comunicar É para qual público Alvo e qual persona Quando você fazer Esta análise Dos seus concorrentes Você vai perceber O que os produtos Que mais vendem Têm em comum E que portanto É um grande toque Um grande sinal De que o teu produto Também tem que envolver Algo relacionado A aquilo ali Em segundo ponto O que está faltando Nesse produto E nesses entregáveis Dessa concorrência minha Que eu posso trazer De diferente no meu Que eu posso inovar E que portanto A partir disso Eu vou acabar ganhando Um diferencial competitivo E terceira coisa Que você vê Nessa análise do passo 4 E aí O teu produto Estava no caminho certo Perante aquilo Que você percebeu Que está vendendo E também o que não Está vendendo no mercado O que você tinha desenhado Aqui no passo 2 Estava correto Estava em uma boa direção Galera Isso aqui Não pode ser feito de cabeça Isso aqui tem que ser escrito Escrito Igual está aqui Igual estou fazendo Nesse docs contigo Quem é aluno Aluna do EVO aí Sabe que Ali tem a Acneitra Você usa a Acneitra E preenche tudo isso daqui O negócio fica Bizarro e assustador É muito poderoso Então você que não faz parte Do nosso ecossistema Ainda De uma forma ou de outra Escreve em algum lugar Não faz de cabeça Ah eu vou fazer de cabeça Porque eu já sei Eu vi Eu vi esses dias pra trás Está fresquinho na mente Eu vou falar não Já falei muito Já falei muito Faz de cabeça então Tá tudo certo Mas você consegue perceber O quanto toda essa análise Pesquisa e preparação Acabam trilhando De uma forma ou de outra Um mapa muito claro De qual é o caminho Que você tem que percorrer Se você já está no meio do caminho Não tem importância Pega o mapa no meio do caminho E realinha a trajetória Se você vai começar agora A desenvolver o teu projeto E o teu produto É muito bom Que sorte a tua De estar aqui nesse momento De verdade mesmo Não é piada Mas pra quem Pra quem pegar esse conteúdo Aqui agora E já executar de cara Não sei se você tem noção Disso Mas esse videozinho Do YouTube grátis aqui Pode poupar Um, dois, três anos Da tua vida E não é piada Eu já vi isso acontecer Várias vezes Então executa Tá? Ó O passo cinco Ele também é ligado A uma pesquisa De concorrência Só que agora De um elemento Que eu acredito Que provavelmente Você nunca ouviu falar A não ser que você Seja aluno ou aluna Dos meus treinamentos Nossa Tá falando que só Que só você sabe disso Lá vai ser escroto E desumilde Não galera De verdade Eu nunca vi alguém No Brasil pelo menos Na verdade nem fora do Brasil Em alguns treinamentos Que eu já fiz Nunca vi alguém falar Disso desta forma Pode ser que outros players Falem de outras formas E eu nunca tenha visto Mas dessa forma Eu nunca vi alguém falar Que basicamente É uma pesquisa De qual é o padrão De copy do seu lixo Como assim Padrão de copy João? Viajou na maionese? Cara Não entendi Vamos lá Pensa aqui comigo No Netflix Você gosta de Netflix? É bom né Não Netflix Inclusive saudade De ver o Netflix Eu não trabalhando tanto Mas é bom também né Ser bom Pensa no Netflix Pensa em desenhos Para crianças Pode ser? Um desenho direcionado Ali para crianças Que tem entre Zero e dois anos de idade Não zero e dois Muito novinho não Não dois anos Já tá vendo Até três anos de idade Entre um e três anos de idade Melhorou vai Imagina Qual que você acha Que vai ser mais ou menos A duração Desses conteúdos Que vão ter no Netflix Um filme Ou então Uma série Vai Elas sériezinhas Que tem de criança Quanto tempo dura Não sei se você já parou Para pensar nisso Mas Todo filme que você vê É uma copy Todo episódio de uma série Que você vê Ou uma criança Ou outra pessoa São uma copy Mas ó Nessa copy ali Das criancinhas Como é o ambiente Da copy? Como Como são os personagens? Quais roupas eles utilizam? Como eles conversam? Qual o linguajar? Qual a duração? Qual o padrão De copy? Daquela copy De um De um seriado Para crianças De um a três anos Que passa no Netflix Qual é o padrão Daquele tipo de copy Para aquele tipo De público-alvo Para aquele nicho Por outro lado Agora imagina Pensa numa série Vai Você gosta de ver série? Numa série Ou num filme recente Que você viu Do estilo de filme Que você gosta Ação Qual é o padrão Dos filmes de ação Hoje em dia Que sai no Netflix Qual o horário? Quanto tempo Esses filmes Estão durando Atualmente? Não sei se você lembra Mas há uns dez anos atrás Tinham muitos filmes Assim Muitos mesmo Que era tipo Uma hora e meia Uma hora e meia Uma hora e meia Uma hora e meia Série na Netflix Se você analisar Você vai ver que A esmagadora maioria Das séries Os episódios Todos Duram Quarenta minutos Quarenta e dois minutos Se você fazer uma análise Aprofundada De cada episódio Você vai perceber que Dentro de cada um Destes episódios Eles tendem a ter A mesma porcentagem De cada tipo De cena Então um filme de ação Vai ter ali Cinquenta por cento Tiroteio Vinte por cento Amor Quinze por cento Tristeza E quinze por cento Superação Então você entende Qual é o padrão De copy Envolvendo Duração total Como as comunicações São feitas Quantos por cento De cada cena A gente tem Naquela copy Você entende tudo Trazendo pro mercado Digital Você trabalha com WhatsApp Você vai entender Quantas mensagens A pessoa manda No funil de vendas Qual o tamanho Das mensagens Qual é a duração Dos áudios enviados Em um vídeo Você passa a entender Quanto tempo A pessoa dura Contando história Quanto tempo ela dura Explicando do produto Quanto tempo ela dura Prometendo Ou então Mostrando algum vídeo A respeito de provas Eu não sei como É pra você Hoje em dia Nesse exemplo Que a gente trouxe aqui De Netflix Certo? Entretanto Eu sou um cara Que eu não gosto Eu adoro filme de ação Mas filmes Com mais de três horas ali Já não Não me pegam Assim É muito difícil ver Então Pensa num produtor De filme Que quer fazer um filme Pra Netflix E o público-alvo Dele São pessoas Mais ou menos Da minha idade Com os mesmos comportamentos Que gostam de Netflix E que estão Acostumados Atualmente A preferir Filmes Em um certo Com uma certa Porcentagem De certas cenas E um certo tamanho Que tem ali Um limite Meio Meio delicado De você ultrapassar Você acha que essa pessoa Que tem esse objetivo Que é lançar esse filme Pra mim E atingir ali no Netflix Ela vai desconsiderar Tudo aquilo que ela sabe A respeito de mim Que sou o público-alvo dela E vai apenas Fazer o que der na telha Ou ela vai se preocupar Bastante Em seguir A risca Aquilo que ela sabe Que tá dando certo Ou seja Meus amigos E minhas amigas A partir de agora Então Você sabe As fatias Do teu público-alvo Que mais Performam As fatias Que a galera Mais tá vendendo Quais são Todas as características Que envolvem A sua persona Você sabe Se o seu produto O seu entregável Tá bom Tá ruim Tá intermediário Ou então Precisa de otimização Levando em consideração Aquilo que você Analisou No mercado Além disso Se o seu produto Está bom E quem sabe Até melhor Do que o da tua concorrência A pergunta que fica agora é E aí Será que Você está conseguindo Descrever O teu produto De uma forma Tão interessante A ponto da galera A ponto da sua audiência A ponto do seu público-alvo Quando ler Ou assistir a um vídeo Em que você Apresenta Essa descrição Naquele momento Em que o teu público-alvo Recebe essa informação O seu produto Parece ser bom Para a pessoa Parece mesmo Então assim Aquilo lá interessa Ela fala Caraca Isso aqui é massa mesmo Uau É disso que eu preciso Ou então O teu produto Não ficou tão bem descrito E explicado A ponto dela Realmente ficar com desejo De comprar No final das contas Essa clareza Ficou apenas para você Que é quem conhecia o produto Então aí você vai Além Certo? Continuando Você também sabe O que está fazendo As copies darem certo Quais são as comunicações Promessas Tudo E também sabe O que está fazendo Elas não darem certo E para melhorar Além de saber O que está dando certo O que não está dando certo Você também passa a ter Uma excelente ideia De o que você pode melhorar O que eles estão tendo Como defeito Que aparentemente Passa a ser Um elemento de oportunidade Para você se diferenciar Então você sabe tudo De público-alvo e persona Você sabe tudo Dos produtos Que envolvem A tua concorrência Nos detalhes Descrições deles Você sabe Tudo As copies Que estão funcionando Não estão funcionando E onde existe Uma oportunidade Para você E por fim Algo que imagino Que a esmagadora A maioria de vocês Que estão aqui agora Pelo menos Quem não é nosso aluno Nossa aluna Tenha sido a primeira vez Que você se deparou Com este conteúdo Por fim Você passa a ter a clareza De qual é a melhor forma Qual o melhor formato Qual é a melhor duração Tanto da sua copy inteira Qual a melhor duração Da sua copy inteira Como também Qual é a melhor porcentagem Que você tem que direcionar Para cada cena Da sua copy Afinal Se você acha que Para um determinado Público-alvo Do Netflix ali Todos Todos E todos Episódios Da série Tem 40 minutos Se toda série Que viraliza Você vai lá E vê que tem 40 minutos E você está vendo isso E você vai criar uma série Não faz sentido algum Você fugir muito Deste padrão A não ser Que você tenha Muita clareza Do que você está fazendo Ou seja Você também sabe Como envelopar A sua copy Da melhor forma possível Para que ela Venda bastante Dá para a gente Ficar aqui o dia inteiro Falando de mais detalhes E mais e mais detalhes Mas Cinco passos Ignorados Esnobados Por simplesmente Assim 99,9% Das pessoas Do marketing digital São esses Eu espero de verdade Que eu tenha conseguido Te passar A clareza E os conteúdos Tanto a clareza De o que é Como também Qual é o conhecimento Que cada passo Desse envolve Qual é o conteúdo Que envolve Cada passo Como é feita A execução E o que cada um Deles Acaba te trazendo De bom Espero que eu tenha Conseguido te passar Isso da melhor forma Possível Algum dia Quando você vem Fazer parte Da nossa comunidade Do nosso ecossistema Principalmente dentro Do EVO Que é o treinamento Principal que a gente tem Você vai aprender Muito sobre isso daqui Muitos outros detalhes Depois que você aprende Não tem como desaprender E é por isso Que a cada vez Que passa Os resultados Eles se tornam Menos Sorte E mais esforço Mais conhecimento Mais metodologia Mas ó Um vídeo longo Desse vai Cheio de conteúdo Cheio de detalhe Cheio de informação Você ficou até o final Aqui comigo Deixa eu saber A tua opinião É sério Vai um vídeo longo Desse cansativo Para gravar Um conteúdo Grande Mas muito importante Então quero saber De verdade O que você achou Então faz o seguinte Se o conteúdo Desse vídeo Estralou a tua cabeça Comenta aqui embaixo Estralou João Nos comentários mesmo Vai coloca aí Estralou João Deixa eu saber Quem é você Porque aí eu vou saber Quem é você Vou ver o teu nome Vou ver o que você achou Vou ver a tua opinião Isso é importante Porque eu quero ver Quem vai mesmo Chegar até o final Desse vídeo Pegar todo o conteúdo E principalmente Aplicar essa parada Não se esqueça Do que eu falei Que não basta fazer De cabeça Tem que estar escrito Escrito Tem que estar escrito Se você escrever tudo isso Fazer bonitinho Vai demorar uns 3 4 dias Para fazer isso daqui Muito bem feito Mas aí Depois você me fala Como foi Como foi os estralos Na tua cabeça Conforme você ia fazendo No mais Se só aqui Já rolou esses estralos Comenta aqui Estralou João Deixa eu saber Quem é você De verdade Quero muito saber E pra gente finalizar Com chave de ouro Vou deixar duas indicações De vídeo pra você E agora Um eu tô te recomendando E o outro É o próprio YouTube Então se quiser pegar Ainda mais conteúdo Você pode estar escolhendo Um deles Pra assistir aí Também agora E enfim É só o começo E a gente se vê No próximo vídeo